Todos do canal, estamos aqui agora no EDC 360, o Gold, certo? 99, certo? Semi-eletrônico. O carro estava bom, de uma hora para outra começou a falhar e a mangueira, está vendo aqui, do intercooler, ficava assim, como está aqui minha mão, ó. Succionando e empurrando, succionando e empurrando. Mas a gente olhou, não estava fumaçando, não estava jogando compressão para o cárter, certo? Então, o que foi que a gente suspeitou? Que seria um cabeçote. Temos seis cabeçotes aqui e aí quando tirou aqui o coletor de admissão, que vocês estão vendo aqui embaixo, a gente viu que quando tirou tinha um pedaço da válvula aí dentro, a válvula de admissão, certo? E observem aí que eu vou funcionar, vocês vão ver o carro falhando e qualquer um pensa até que é bico injetor. Mas não é bico injetor, é a válvula e a gente suspeitou porque o mangueira estava fazendo dessa forma aqui. Dei na partida aí para a gente ver e mostrar aqui, vocês vão ver que... Observem aí que está passando até um pouco de água, está vendo lá? Pelo quinto cilindro. E a gente agora vamos tirar o cabeçote aí para resolver esse problema aí, do quinto. Você vê que os outros aí funcionam normal. É isso aí, ok? Todos do canal aí, forte abraço, dê um like, se inscreve aí para todos aí, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo aí. Quando estiver tudo pronto, 100%, a gente volta a fazer um novo vídeo aí.